Olha o cachofra! Olha o cachofra! Pega só! Monte! Só a carninha, não toda a folha! Olha o cachofra! Que bonita! Olha o cachofra! Ele pegou a folha inteira! Levou embora! Agora ferrou! Pega só! Pega mais uma! Tô com o cachofra! Tô de olho! Ele largou já! Ele comeu! Olha! Deixa eu ver! Deixa eu filmar! Olha! Igual gente! Que lindo! Ele pegou a carninha e largou a folha! Vamos pegar mais uma! Tô de olho! Pega! Pega! Ih! Tô com a barriga cheia! Cansado da cachofra! Cansou? Tô! Não dá bem! Não, não tô com muito molho não! Tem limão no molho no molho! Tô com a barriga! Tá lindo! Tô com o cachofra! Tô com o cachofra!